Com o investimento de 2,8 milhões entre recursos municipais e federais, a Prefeitura de Varzegrande está entregando três obras no setor educacional, que reforçarão o ano letivo de 2019. Aqui na EMEB Ana Francisca de Barros, localizada no bairro 23 de setembro, foi totalmente reformada e ampliada para atender a demanda dos bairros da Redondeza. Uma criança que encontra a sua escola, não só bonita, mas também com professores capacitados, uma alimentação nutritiva, um posicionamento de onde esses professores estão trabalhando para poder realmente ensinar a ler e a escrever. Fazer com que Varzegrande seja realmente virtuosa no sentido de educação, no sentido de saúde, de sua infraestrutura, de segurança. Enfim, Varzegrande tem que mostrar totalmente a sua potencialidade e isso nós estamos fazendo e procurando fazer mais ainda como prefeita para poder levar essa dignidade às famílias da nossa cidade. Nós tínhamos duas salas abandonadas praticamente há dez anos, que iniciaram a construção e paralisaram. Nós retomamos e nessas duas salas vão ter o atendimento de crianças de quatro e de cinco anos, um espaço mais amplo, onde também fez uma pintura geral, uma reforma geral. Então, o bom é nós vermos que a educação está caminhando, fazendo diferencial no atendimento da nossa clientela em Varzegrande, com mais de 27 mil alunos. Essa é a 16ª escola que nós reformamos completamente e onde nós temos mais duas em construção. E temos em licitação várias, num pacote de 21, um outro de 7, um outro de 5 e fora as quadras. Então, a Varzegrande realmente fazendo diferencial. A Varzegrande executa ainda, para os próximos dois anos, obras em três escolas em parceria com o governo do Estado, 15 CEMEIs e pelo menos a reforma e melhoria em outras oito escolas municipais de educação básica. Olha, quando eu cheguei aqui, essas duas salas, inclusive essa que a gente estava aqui era o mato, que era dessa altura, monte de entulho, sem telhado, descobertas, tá? Ali tinha um tapume, um pedaço de lato que era um perigo para as crianças. Isso foi em agosto do ano passado. E com o trabalho do prefeito, com o trabalho do secretário, o nosso trabalho da equipe da escola, a gente conseguiu reverter e conseguiu fazer isso que vocês estão vendo, isso aqui. Isso, esse trabalho aqui, a empresa pegou em agosto. Foram 120 dias de trabalho, 120 dias deram conta do resultado. Já está evoluindo, já deu o primeiro avanço, já arrumou as salas que estavam precisando, porque todo ano nós precisávamos de salas. É melhorar muito, por causa que incentiva mais a gente estar querendo vir na escola, né? Sendo que todos esses investimentos asseguram uma melhora na qualidade do ensino ofertado, para a população em idade escolar. Sendo que todos esses investimentos asseguram uma melhora na qualidade do ensino ofertado, para a população em idade escolar. Sendo que todos esses investimentos asseguram uma melhora na qualidade do ensino ofertado, para a população em idade escolar.